A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você conhece o bába? Obrigada. Você não trabalha com a bába? Ele trabalha com a bába. Ele trabalha com a bába. Você está com a bába? Ele trabalha com a bába. Você está com uma bába? Quem é você? Quem é seu pai? Eu estou com ela. O que é que é que é que é que é? Obrigado.